Olá meus amores, tudo bem com vocês no vídeo? Hoje eu estou aqui para fazer uma maquiagem bonitinha. Então, se vocês quiserem outro tema de maquiagem, por exemplo, Harry Potter... O tema Harry Potter? O tema das casas de Hogwarts, assim, Grifinória, Sonserina, Lufa-Lufa e Corvinal, eu posso fazer, mas é que tem que deixar pelo menos 20 likes nos vídeos de maquiagem. Bom, para começar a maquiagem, sempre você vai precisar do que? Base. Base, eu estou usando essa base aqui da Vult. Essa daqui, ó. E eu irei usar para passar no rosto. Eu estou usando uma esponjinha, porque eu acho que fica mais fácil. Ai, ai, ai. Se vocês não tiverem da Vult, gente, também não tem problema, porque pode ser qualquer marca. A base, e a base da cor da sua pele. Bom, eu tenho aqui outra parte de base, se que às vezes essa não fica boa. Então, espalha a base. Gente, eu vou ter que usar um espelho, porque eu não consigo enxergar nada. Porque também é embaçada a câmera, por causa da racheadora que tem. Ok, gente. Eu prefiro a base da Vult mesmo. A base da Vult fica melhor. E aí, gente? Escreva aqui nos comentários um tema que você quer que eu faça de maquiagem. Eu estava pensando em fazer da Shinobu, mas só que eu percebi que eu não tinha as cores da Shinobu. Que é um chumé sereia. Também queria fazer da Nezuko. Mas só que eu não tenho muito bem as cores. Gente, eu vou ver aqui nos comentários se está bem passada. Tá? Vou passar aqui do lado, porque parece que não tem. Aqui, ó. Ok. Na boca, sim. Por que eu estou passando base na boca? Meio nojento, ó. Mas a base na boca é para mim poder fazer o... Não é que eu não mesmo? Não tinha esquecido o nome. Para mim passar o batom. Bom, depois de você passar a base no rosto, você pode escolher se você quer começar pelo batom, pelo blush ou pela maquiagem. Então, eu vou escolher... Eu vou começar pela boca, porque é a parte mais rápida. Ou seja, aqui, vamos ver, tem esse batom vermelho. Gente, eu gosto muito de batom vermelho. Gente, como eu gosto muito da Nezuko, eu te amo. Nezuko. Então, eu vou fazer... Vou tentar fazer uma maquiagem estrada nela. Ou seja, usar de cores meio vermelha, rosa. Tem um batom vermelho. Mano, por que eu não vi isso antes? Tem pastel. Tem pincel, gente. Já vou separar aqui os pincéis. Para não perder. Aqui tem a palete de sombra. Meu Deus, porque eu tenho espaço. Nada. E eu não tenho batom. Ah, achei meus batons. Eu tenho esse vermelho aqui, ó. Bem bonito. Tenho esse daqui. Tenho esse. Tenho um bege. Uma cor... Cor boca. Cor normal. Tem uns... Isso, que eu nem sei o que que é. Ou seja, Fora! Uh! Temos outra cor. Nude. É, nude a cor. Nude. Não é que eu tô falando pra lá. Não, não, porque eu não tô. Eu tô falando que tá escrito. Hum! Eu gosto de ir a botar, mas olha aqui. Essa aqui eu acho que dá pro gasto. Mas aqui eu ainda tô incluindo a gente vermelho. Vermelho e... O que é isso? Vermelho, o que é isso? Hum! É batom também. Aqui tem um negócio pra ficar matte na boca. Talvez eu use. Os que eu vou... Mas as eu tô colocando aqui na frente. Mas vocês não tão vendo nada. Porque a câmera não tá apontando. Hum! Tem rosa aqui. Achei rosa. Rosa. Ai, eu gostei desse. Achei uns botõezinhos rosa aqui. E um meio roxinho. Ficou de uns botões ótimos aqui. Então. Eu acho que eu vou fazer com... Vermelho. Sim. Eu vou usar vermelho. Pera, deixa eu só testar essas coisas aqui na minha mão. Rapidinho. Ah! Esse eu cortei entre rosa e vermelho. Gostei. Muito rosa. Gente, não é muito rosa. É rosa. Por isso isso aqui já pode ir embora. Agora os vermelhos, gente. Eu tenho mil e uma cores. Hum! É bonita. Bonita. Temos também da Paiô. Mas eu não sei se eu vou gostar. Definitivamente isso aqui é para a próxima... Aquela gente talvez de Harry Potter. Ai, gente, isso também pode... Se você quiser de Harry Potter, você pode colocar aqui as pessoas de Harry Potter. Eu não sei se eu gostei. Por exemplo, por exemplo, Lovegood, Hermione Harry Potter, Draco Malfoy... Eu não sei o que... Tem Ron Wesley... Não, eu não gostei dessa, sinceramente. Mas é que já pode ir embora. E temos a última cor aqui. Eu tô ficando com preguiça de provar os batons. Quase derrubei baton na minha roupa. Ok. Acho que eu já escolhi uma cor. Mas eu já escolhi uma cor. Acho que sim, né? Hum. A gente tem que ficar olhando para as cores, olha. Hum, o que eu tô fazendo? Esse daqui, ó. Sim, eu vou fazer esse vermelho. Não, gostei desse aqui, ó. Eu vou usar esse daqui. Então, eu vou ficar com a minha mão pintada até o final do vídeo. Então, eu vou usar esse daqui. Esse daqui, ó. Eu não sei o que marca aqui, ó. 24. 24. Então, é vermelho. Bora começar. Gente, eu não vou olhar para a câmera porque eu preciso passar batom. Eu não sei passar batom direito. Então, eu preciso usar... Um espelho melhor. Eu tenho um. Graças a Deus. Então, ele tá muito longe de mim isso daí. Tive uma ideia. Fecha o batom. Puxa, essa máquina pode ficar aberta. Quem concorda comigo? E vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Trazer vocês mais pra perto. E passar o batom olhando pra vocês. Gente, o vídeo já tá calor. Já tem um de minuto de vídeo. A vida nem comecei a maquiagem sequer. Eu não sei se sumir. Já tem um de minuto de vídeo. Gostei! Então ficou uma coisa meio estranha aqui no batoque Eu não gostei muito E aí, o batom ficou bonito? Nossa, já tá seco o batom E eu vou passar um hidratante labial desse batom Vê na ca... O link que vem na caixinha Gente, se vocês quiserem usar outro batom vermelho Ou um rosinha, mas puxado com vermelho Tipo, esse daqui Vocês podem usar, mas eu tô usando vermelho Pra cá, vem um estilo meio tan, tan, tan Ai, gente Antes que eu me esqueça Eu tava esquecendo já Uma coisa muito importante Olha a cabeça louca Pó Gente, eu tava esquecendo de passar pó Vocês não podem esquecer de passar pó Não pode esquecer de passar pó Não pode, não Quem me deram Eu esqueci de passar pó Olha, eu não comi tudo mesmo É o que eu Se não vai dar ruim Essa maquiagem Eu acho que tá bonitinha Agora vocês querem Porque eu não me vendo Mano, pô, fica feio, né Eu prefiro minha pele original É, assim Eu sou meio ruim pra maquiagem Nunca sei Eu tô certa pra meu rosto Então, você tem que ser muito boa em maquiagem E eu ainda Porque eu ainda tô com um batom comigo Não vou maciçar bem da base Então, agora vamos começar com Mano Toda a diferença da coisa Vamos começar com o zóio O zóio Eu tô aqui com uma palete de maquiagem Da Ives Rocher Rocher Ives, sim É feito na França Tá escrito Palete Regal Eu não sei inglês Agora eu não leio Porque eu não sei inglês Só sei francês Daqui vai embora Eu falei pra ir embora Não, não é sério É que, gente Esse daqui É bem bonitinha Com muito parte de vocês Vamos pra trás Vamos pra trás Isso Vem um plástico E vem aqui as maquiagens Tem café Eu vou falar as cores Vocês vão precisar de um pincel Sim, um pincel que vocês vão precisar Pincelzinho Pincel Tem dois pincéis Um rostinho Um rostinho Laranja E eu vou começar com Esse daqui Bom, vocês vão precisar De uma cor Eu vou falar Pra vocês Tecidos Dois pincel Boas Matos Não Rosas Matos Rosas Matos Ai eu soubesse Me mostrar Sombra Meu Deus O que eu tô fazendo Gente O que O que E depois Quando eu vou Gente Quando eu faço maquiagem Depois eu vou me vendo Estrela Eu fico Mano Que porcaria é essa Esses dias atrás Aí eu fiz um vídeo Se eu não me engano É Deu uma boa Diferença Só que não Gente Não é pra mim Ter fazendo esse olho Mas aqui Né Com As sensações Maquiagem É nos dois lados Do rosto Não só em um De uma coisa Que eu odeio Os cílios É maior que o outro Ou seja Esse que é mais fácil Segurar os cílios Outra Não é mais fácil Não mudou nada? Não Ai Tô Tocando Atcham Agora vocês vão precisar Ah Eu vou mostrar as cores Se vocês não souberem Qual que são as cores Essa daqui Pra Começar Agora Nós vamos para Essa daqui Ui Oxi Fiz Mais Com Bonito Agora Não Gente Eu quero Do jeito Original Que é assim Então Eu vou afastar Vou pegar O meu espelhinho E vocês vão ver O que eu tô fazendo O que eu vou estar fazendo Assim O que eu vou fazer A paleta Eu não vou usar as cores Abre O que eu faço O que eu faço O que eu faço O que eu faço Bonito Né Se vocês tiverem Uma cor mais Fatinha Para passar Gente Eu não me importo Porque eu tô usando Cores Claras Porque Essas daqui São cores Claras Minha paleta Porque é igual a paleta Que eu tenho Mas se vocês tiverem Aí em casa Cores mais escuras Vocês podem usar Bom Como é baseado Na Nesse Eu tô usando Cores Meio Rosa Ou seja Próximo rosa É esse daqui Tá do lado Eu usei esse Mas dá pra você Usar esse Então você vai E pega esse Você já pode pegar Um pincel Se quiser Gente E eu fiz com o dedo Antes Mas Posso pegar Um pincel Aí Ai Como eu sou péssima E maquiar Ai Gente Eu souber E fazer maquiagem Melhor pra vocês Porque Foi o que é mais fácil Pra passar Eu tô gostando Eu não tô vendo nada Bom gente Agora tem uma cor Que você vai precisar 100% Então eu tô Tirando aqui Você pode usar com o dedo Ou com Pincel Mas é pincel único Mas eu não sei qual que é o pincel Gente Eu preciso usar o dedo É Dourado Dourado Gente Eu vou passar aqui Ó Com o dedo Ai Eu achei essa cor Tão bonita Gente Eu tô Tendo Baseado Da nêzuka Mas aqui Eu não vou fazer Maquiagem nêzuka Por isso Vai ser nêzuka Não nêzuka Não nêzuka Gente Eu gosto Gente Eu acho bem estranho Que o Zenitsu Logo vai deixar Ai Eu esqueci o nome da A nêzuka do Aquele que tem Uma cara Estranha Eu não sei o que é Estranha Eu lembro que o Zenitsu Achava que era uma menina Era uma menina Não Quando tirou a máscara Achou que era menina Mas aqui era Achou Tirou a máscara Achou Deixa eu falar Tirou a máscara E o Zenitsu Achou que era uma menina Mas era Menina Gente Agora eu vou fazer o delinhado Então se vocês Souveram fazer o delinhado Fazer aí do jeito E vocês Que eu vou fazer aqui Do meu jeito Então Até lá Bom gente Eu tentava no delinhado Mas não consegui Mas não consegui Deixa eu deixar Minha paleta Esse aqui Que tem me atrapalhando A filmar Olha aqui gente Esse lado ficou bonito Mas esse lado aqui Ficou estragado Gente Eu não sei fazer o delinhado E aí depois Gente Eu vou ensinar vocês Messe ó Do que eu usei Pra fazer Isso aqui Por isso Esse lado ficou Estragado E esse lado Ficou bonito Gente Eu usei Durex Assim gente Pra fazer isso Você coloca aqui No nariz Faz assim Assim ó E aí depois Você pegou Durex Coloca assim E Pega uma sombra Preta Sim Tem que ser sombra Gente Sombra Meu Deus Cuidado Com a sombra E passar Aí ó Cheira É pra ficar bonito Mas eu não sei Ajustar tudo Corretamente Então ficou ruim E agora Tô com meu dedo Pintado E eu não consigo Tirar Tirar aqui Se é uma boa notícia Ou é uma Uma notícia Oxi Tirei tudo Só com Durex Durex Blush Blush Agora Não Isso aqui É pó Aqui ó Blush Hum O que é isso daqui Ó Sobrancelha O que é que Sobrancelha Oxi Vou usar também Brincadeira Gente Eu não sei Se eu usar isso daqui Imagina Pra fazer Blush Gente Vamos colocar glitter Depois Oxi Vamos colocar glitter Olha Glitter branco Aqui Deixa eu ver se tem mais Blush Ok Pó compacto Esse aqui ó Que é Iluminador facial Gente Eu nem sei usar Um iluminador normal Esse daqui é um Iluminador De boa Vou usar um Gente Vou usar um Iluminador Rosinha Aqui ó É bonitinho Eu uso O negócio Rosas Gente Eu não sei Fazer maquiagem Porque eu sou indecisa Dá pra ver né Dá pra ver Que eu sou indecisa Oxi Tem uma pinça Também é o que Tem sobrancelha Você quer que tenha o que Né Júlia Você quer que tenha o que Só Negócio Pra passar aqui Não Tem uma pinça Pra tirar os pelinhos Mas eu não posso Fazer isso Eu tenho medo Oxi Olha gente Se você não souber Usar pincel Igual eu Tu não Precisa usar Pincel Gente Aqui tem que falar Pra mim Que não é Pincel Que não é Pastel É pincel Gente Quando eu Pra fazer errado Não faz certo Olha como Eu sou Gente Olha só Como eu sou Né Gente Vai ficar Meio estranho Vai Mas Gente Se você Você vai fazer Isso Muito melhor Que eu Pra fazer Um Efeito Corado Fica Bonito Então Gente Espero Não Ficou Né Zucco Mas Não Vai Ficar Né Zucco Também É Fazer Estilo Bonitinho Mas Esquecido Glitter Meu Deus Ave Maria Cheia de Graça Como Eu Fui Esquecendo Eu Falei Isso Na Verdade Por que Eu Fui Esquecer Do Glitter Será Que É A Parte Mais Importante Ixi Gosti Glitch É O Glitch Ui 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 Ai Gente Não Olha Pra Colocar Glitter Ao Menos Se Você É Bonito Então Quando Saia Fica Aí Você Teve Aquele Lime Que Assim Um Homem Foi Na Padaria Adivinha O Filme Pela Música O Homem Foi Na Padaria E Comprou Dez Seis Pão Um Pirulito E Uma Bala Qual 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 É O DELINHADO QUE PARECE UM... NADA Gente, eu vou... Eu vou olhar que não fica sem nada, sabe? Olha, gente, vou ir mesmo colocar bleach Mas ficou bonito, eu acho Ficou feio Gente, eu vou me olhar no espelho e vou filmar pra vocês lá no espelho Olha, depois eu vou ter que me passar a mesa de novo Porque eu me peguei pra fazer um vídeo E agora que eu termino o vídeo, já tá toda bagunçada Hum, gente, foi um erro mesmo colocar glitter Fui tudo de glitter Peraí, vamos ver Vamos ver aqui Ah, não ficou tão mal Agora vamos no espelho grandão Gente, eu vou dar uma pause aqui, ó Gente, fica assim aqui, ó Que mais estragou o meu grito na boca, né, gente? Então, gente, o que vocês acharam? Se vocês gostaram, já deixa o seu like Compartilhem, comentem, se inscrevam e tchau, tchau Até o próximo vídeo Falou! Tchau